Fala galera, beleza? Seja muito mais um vídeo, pessoal, nesse vídeo eu vim mostrar pra vocês o mapa oficial do evento Outworld Vim mostrar pra vocês os itens e também a possível data que vai estar começando o evento, tá bom? Mas antes, pessoal, é o seguinte, eu já gravei dois vídeos antes desse falando do evento Se você ainda não assistiu, eu recomendo você assistir primeiro esses dois vídeos, tá bom? E depois você volta aqui, porque lá naqueles vídeos, pessoal, lá eu falo informações que eu não vou falar aqui E também eu mostro outros possíveis itens deste evento, né galera, que eu não vou mostrar aqui Então, se você não assistiu, assista primeiro esses últimos dois vídeos antes desse aqui lá no canal Lá você vai ver as informações e itens que eu não falei aqui, tá bom? Então assista primeiro lá e depois você volta aqui pra assistir esse, tá bom? Vou deixar os links na descrição do vídeo, no comentário fixado e também no final do vídeo vai estar aparecendo aí E também nos cards também vai estar os vídeos Assista os dois vídeos, tá pessoal, falando desse evento E depois você volta aqui pra estar assistindo esse vídeo que você vai estar entendendo melhor, tá bom? Então, bora lá para o vídeo Estamos aqui no mapa oficial do evento Outworld, né? Não sei se é assim que pronuncia E já existe, pessoal, até o presente momento da gravação desse vídeo Quatro conquistas de itens Como vocês podem ver, são os itens que eu já mostrei pra vocês como possíveis itens gratuitos, né? Então, temos aqui o X, né? Temos aqui também a Lua e o Kit, né galera? Kit não, né galera? O corpinho, né galera? O Avatar aí E também, né galera, temos aqui a espada, né? Não é, é, não faz parte do pacote Mas é um kit, tá pessoal? O Avatar com a espada, como vocês podem ver E esses são os itens que já estão no catálogo, né? Sendo o X e a Lua, né? E o corpinho, eles já estão no catálogo A espada ainda não tá Mas é que eles estão só aqui com um link privado, né? Então ainda não é oficial pra gente acessar, tá bom? Mas o que acontece, pessoal? Todos os eventos chineses, todos os itens foram gratuitos Teve os itens exclusivos pra China E teve esse evento aqui, né galera? Que teve aí o top 2 mil pra ganhar um item, né? Mas todos os itens do evento China foram gratuitos Então esses daqui, né galera? Vai estar sendo gratuitos Só não se sabe o jeito que vai ser adquirido eles, tá? Então o que acontece, pessoal? Aqui é o mapa oficial E esses aqui são os possíveis itens gratuitos, né galera? E a data que vai ser o evento Galera, o último evento que tá tendo é este evento aqui E pessoal, é o seguinte A informação que eu tenho É de que esse evento aqui Você vai ter até o dia 30 agora Pra tá coletando os itens Então o que acontece? Quando um evento da China, né? Evento chinês acaba Logo em seguida, né galera? Um tempo depois já começa outro evento Então galera, vamos dizer que esse evento Então, o último dia pra tá ganhando os itens, né? Ele vai tá acabando até o dia 30 Ou seja, o dia 30 é o último dia Então, eu creio que depois que esse evento acabar Em mais ou menos 2, 3 semanas Já deve tá desbloqueando Pra participar desse evento Até então, porque os itens já estão chegando no Roblox, né? Então, depois que esse evento acabar aqui Mais ou menos 2, 3 semanas Já deve tá começando este evento Não tem um dia específico, tá? Mas é por aí, mais ou menos Tá certo? Então, estamos aqui no mapa oficial E esses aqui até então São os itens que a gente vai estar ganhando É possível que adicione mais, tá pessoal? Então, eu recomendo você assistir o outro vídeo lá Mostrando essas informações Que lá eu mostro outros itens E galera, é o seguinte É possível que os outros itens Que ainda não chegou Possa ser itens exclusivos da China, né galera? Por isso que não está aqui Então, significa que Esses itens aqui Possivelmente vai ser gratuito Pra todo mundo estar ganhando, né? Porque, geralmente Quando é um item exclusivo Só pra China Ele não aparece na nossa No nosso Roblox normal, né? Então, só os chineses Podem ganhar o item Mas aqui não Aqui tá aparecendo já, galera Os itens Então, eu creio que esses itens aqui Vão ser desbloqueados Pra todo mundo estar ganhando, tá? Então, como vocês podem ver O avatar vai ser um deles Que a gente vai estar ganhando, né galera? Esse é o segundo avatar Que eu me lembro, né? Deixa eu ver Acho que é o terceiro avatar, galera Que a gente já ganha Gratuitamente Desses eventos chineses O que é muito bom, né galera? Porque os avatares Até que é legalzinho aí Tá bom? Então, esse é o terceiro Então, tudo que indica Que esse avatar também Vai ser um prêmio gratuito aí Não exclusivo da China Mas até então, galera Essas são as informações que eu tenho Espero que eu tenha ajudado você De alguma forma Se eu te ajudei Deixa aquele like Se inscreve no canal Que é muito importante Assista lá os outros dois vídeos Que é muito importante Pra você estar entendendo, tá bom? Então, esse é galera Ficando por aqui Assim que o evento começar, pessoal Eu faço um vídeo ensinando Porque é evento chinês E com certeza vai ter item gratuito Bom? Então, comenta aí a sua opinião Sobre os itens Que a gente possivelmente Vai estar ganhando Porque, como vocês sabem, né galera? É evento chinês Os itens sempre são gratuitos Mas esses itens Até o presente momento São os itens Que vão ser para o evento Mas pode ser que adicione Mais no futuro, tá bom? Então, esse é galera Eu compro aqui Mas se vai até no próximo vídeo